Uma festa em que os carros não são só o meio de transporte, mas sim os protagonistas. Para o pessoal do Clube do Carro Antigo de Jundiaí, é assim. E o orgulho bate no peito de expor seus verdadeiros clássicos desse jeito. E já que Raul Seixas disse na letra de música para não parar na pista, então a novidade agora é se reunir no estacionamento do Jundiaí Shopping a cada dois meses. Todos os meses ímpares, no último domingo do mês, a gente vai fazer aqui no Jundiaí Shopping. E é legal porque a gente pode, além de sair passear com a família, mostrar os carros, essas coisas, a pessoa de fora que vem visitar o shopping, passar o domingo no shopping, uma atividade, uma atração a mais para ver aqui, né, curtir. Desde a inauguração a gente faz muito evento para a família, né, o carro antigo a gente identificou com isso, né. Vem o avô, vem o pai, vem o neto, ele mostra, eu tinha esse carro. Então é uma maneira de prestigiar o clube que é de Jundiaí, que é um patrimônio da cidade, e ainda trazer famílias. A gente anunciou por toda a região, inclusive na região de Campinas, e está sendo um sucesso. O último domingo foi a primeira reunião dessa parceria entre as duas instituições. Foi difícil ver uma vaga vazia por ali. Cada uma tinha uma história diferente para contar. Como a desse Fusca Baja, de 1975, que foi adquirido há oito anos pela Dilson, e todo personalizado com objetos que remetem ao mundo do rock. E a cereja do bolo, que é o pequeno assombroso. Um cachorrinho feito com peças de mecânica, que acaba sendo a atração do público. Em todos os eventos a gente está com esse carro, para mostrar aí para o pessoal de hoje que ainda não conhece essa cultura do Fusca. E esse cachorrinho é seu fiel companheiro? Então, esse é o mascotinho que a gente criou lá na garagem, e acompanha em todos os eventos, e faz aí o seu sucesso. E esse Chevrolet 74 do Murilo tem uma história longa. É o último modelo antes da Segunda Guerra Mundial de 1945, quando as montadoras voltaram suas máquinas totalmente para a indústria bélica. Uma raridade no mundo que hoje, com todo esse estilo e cores vintage, é usado para transportar noivas. Meu pai, na verdade, ele é sócio-fundador do Clube do Carro Antigo de Jundiaí. Então, quando eu nasci, eu já cresci praticamente nesse meio. Eu sempre tive carro antigo em casa, eu sempre gostei e sempre curti muito isso. Então, toda a minha vida é em função desses carros. Quem quiser conhecer um pouquinho dessas histórias, só vai ter que esperar o próximo encontro, no último domingo do mês de novembro, no piso G4 do Jundiaí Shopping. Sempre das 10 da manhã às 14 horas, com entrada gratuita e para todas as idades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho